Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa vídeo aula de hoje é dessa chuchinha aqui, olha que gracinha que ficou. Ela é super rápida, muito econômica, fácil de fazer, tá? E eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei bastante, eu espero muito que vocês gostem também. Então, você vê que eu botei uma pérola maior nessa daqui e as outras eu ainda não tinha pérola grande, por isso que eu botei essa pequenininha aqui, tá bom? Então, essa daqui eu fiz com 10, aquela ali eu fiz acho que foi com 6 ou foi 7 correntinhas. Então, você vê que ela ficou menorzinha, tá? Então, as outras duas eu fiz com 10 correntinhas, ficou mais bonitinha, tá? Então, pessoal, a nossa vídeo aula de hoje é desses elásticos de cabelo. Ela serve para você estar botando aí também niarquinho, tá? Essa flor fica muito bonitinha e tão fácil de fazer, rapidinho você faz, tá? E é muito econômico. Então, eu espero que vocês gostem, tá? De mais esse trabalho. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Não esquece aí de deixar o joinha para a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, que a gente sempre traz aí uma, uma, tá sempre trazendo uma aulinha nova aí para vocês, tá? E se vocês tiverem aí ideia de aula também, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, diz que Jesus nos proteja e bora lá para a nossa vídeo aula. Pessoal, para a nossa vídeo aula de hoje, nós vamos estar usando essa linha aqui, na cor amarela, essa xuxinha aqui, com esse elásticozinho, né, de amarrar cabelo, uma pérola, uma agulha de 2,75, mas você pode estar usando de 2 aí, ou de 3, tá? De 2 eu acho que tá bom, 2,5, uma tesoura, e uma agulha, uma agulha de tapeceiro, tá? Então, esse é o nosso material que a gente vai estar utilizando hoje. A gente vai começar aqui, fazendo, é, prendo aqui, ó, do meu primeiro laço, prendo aqui na minha agulha, e venho aqui na xuxinha fazer só ponto baixo, tá? Nela todinha, vou fazer ponto baixo nela todinha. Se você tiver ela da mesma cor da linha, melhor ainda, eu não achei, tá? Ó, então, aqui, você vai fazer só isso aqui, ó, nela todinha. Ó, vou fazer ponto baixo, até você ficar com ela todinha preenchida aqui de ponto baixo, tá? Só isso que a gente vai fazer nela todinha. Aí, depois, você termina aí, pode, aí chega aqui, prende com ponto baixíssimo, e você já pode, aqui, tá arrematando seu fio. Você pode tá puxando assim, pra ficar um mais pertinho do outro, tá? Aí, você arremata seu fio, e aí, a gente volta pra tá fazendo a parte da flor, tá bom? Aqui, pessoal. Então, ficou assim, ó, toda, toda, toda preenchida aqui com ponto baixo. E a gente agora vai fazer a parte da nossa flor. Dei a minha primeira laçada, essa corrente, essa laçada eu não vou contar. Tá? Então, eu vou contar agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai fazer aqui, 60 correntinhas. Vou fazer minhas 60 correntinhas, e já volto com vocês. Fiz aqui, minhas 60 correntinhas. Então, tem essa aqui, eu venho na próxima. Aqui, eu vou fazer pontos baixos. Vou fazendo ponto baixo. Cada correntinha, eu vou botar um ponto baixo. Pra cada correntinha, a gente vai tá trabalhando aqui, um ponto baixo. Pessoal, a linha, você pode usar aí a que você tiver, tá? Ó, então, a gente vai fazer assim, até chegar ali no final. Fazendo um ponto baixo pra cada correntinha aqui, tá? Eu vou fazer a minha aqui, eu já volto com vocês. Pra não ficar aqui repetindo a vida toda a mesma coisa. Ficando assim, ó. Já volto. Trabalhei aqui, ó. Todas as correntinhas. Se você quiser que ela fique maior, é só você fazer uma quantidade de correntinhas maior, tá? Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Fiz dez correntinhas, eu venho aqui, ó. Um pezinho dessa correntinha, desse aqui, ó. E faço aqui um ponto baixo. Tá? Ou você pode fazer logo direto aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui, pega aqui, ó. E puxa. Em vez da gente fazer ponto baixo, vamos fazer ponto baixíssimo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Eu venho no próximo ponto baixo, e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho no próximo ponto baixo, e trabalho um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, nossas correntinhas, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho no próximo ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer até chegar lá no final. Vamos ficar assim, tá? Vou fazer o meu, e volto com vocês. Aqui, pessoal, fiz todinha, conforme eu falei pra vocês, ó. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai enrolar ela, né? Esse aqui, a gente pode cortar, né? Vou cortar aqui, e já volto. Aí, eu deixei um pedaço de linha, ó. Cortei um pedaço de linha sobrando, Que é pra gente poder tá prendendo ela, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá agora enrolando ela assim, ó. Vai pegar e vai enrolar ela todinha, ó. Pra depois você tá prendendo, ó. Vai enrolando, ó. Vai enrolando assim, ó. Ó, vai enrolar ela todinha. Aqui. Agora que você enrolou, você vai tá prendendo ela, ó. Vai tá dando uns pontos aqui, pegando essa correntinha aqui, ó. Ó, que é pra poder a gente tá segurando ela aqui, ó. Tá? Então, é isso que a gente vai tá fazendo. Vou dar um primeiro ponto aqui, ó. Ó. E aí, a gente vai tá fazendo isso, ó. Prendendo aqui, todas as correntinhas. Que é pra ela não se desenrolar e não se soltar, ó. Ó. Então, você vai prendendo aqui, ó. Pegando as correntinhas assim, ó. Ó. E assim, você vai fazendo ela todinha, ó. Pegando sempre as correntinhas aqui, ó. Pra ela não se soltar. Tá vendo? Ó. Vai prendendo. Vai fazer assim em toda a volta dela aqui, ó. Ó. Sempre pegando as correntinhas aqui, ó. Então, é assim que você vai tá fazendo, ó. Ó. Sempre prendendo aqui, pra ela não se soltar. Tá? Eu vou fazer a minha aqui. Aí, eu volto com vocês. É só isso. Não tem segredo nenhum. É só indo e voltando, indo e voltando, até você ver que tá tudo certinho, ó. Todas as argolinhas já estão presas. Que é pra você não correr o risco da sua flor se soltar, tá? Eu vou até finalizar o meu aqui. E aí, eu volto com vocês, tá? Ó. Pra mostrar aqui o nosso resultado. Aqui, eu já passei, já prendi ela toda. Passei a agulha aqui pelo meio, tá? E agora, a gente vai passar aqui a nossa pérola, ó. Vou passar a pérola, né? Pra gente tá prendendo aqui no meio da nossa flor. E volto aqui pra baixo, ó. Pra gente prender aqui a nossa pérola, ó. E assim ficou a nossa flor. Aí, você ajeita ela aqui. Se você quiser ela maior, é só você fazer, aumentar. Em vez de fazer 60 correntinhas, você aumenta a quantidade de correntinha. Quanto mais correntinha você botar, maior ela vai ficar. Então, agora, a gente vai dar um pontinho aqui. Que é pra gente poder tá costurando no elástico, tá? Você pode tá usando ela pra botar em arco de cabelo também. Vai ficar bem, bem bacana. Então, aqui a gente já prendeu, né? E agora, a gente pega o elástico. Ó. Pega o elástico aqui. Vê onde foi que a gente finalizou a carreira, né? Que a gente deu o nosso último ponto aqui, ó. E aí, você prega ela aqui. Onde a gente finalizou aqui. Aqui, você vem com a agulha e prega ela aqui, ó. Tá? Não tem segredo. Então, é só você pegar e prender ela aqui. Dá vários pontos pra que não venha tá se soltando. Tá? Ó. É super simples. É fácil de fazer. É rapidinho. Você faz, ó. E econômica também. Você gasta pouco tempo e pouco material. E aí, você vai dar uns pontinhos até você ver que ela tá segura aqui no elástico, tá? Eu vou finalizar a minha aqui e já volto. E ficou pronta aqui a nossa xuxinha, né? Olha, nosso elástico de cabelo, xuxinha, não sei aí como é. Cada cidade acho que tem um nome, né? A gente chama diferente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa aulinha. Ela é super rápida. É fácil de fazer. Tá? Econômica. E essa flor você pode tá usando aí pra fazer outros trabalhos. Pode tá colocando em arco de cabelo, tá bom? Então, é isso. Ficou pronta aqui, ó. Que gracinha que ficou. Eu gostei bastante. Espero aí que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí pra gente. Que é muito importante. Se tiver alguma dúvida, é só deixar também nos comentários. Que eu tô sempre respondendo vocês, tá? E obrigada a cada um de vocês que está aqui comigo, tá? Sejam todos bem-vindos. Fiquem aí à vontade aí no nosso canal, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!